Como diminuir o número de vezes da opção adiar no alarme no smartphone Redmi 13C. Você seleciona a pasta ferramentas e depois seleciona a opção relógio. Ou você pode procurar pela opção relógio aqui na gaveta de aplicativos. Você seleciona a opção relógio, depois seleciona esta opção e aqui você seleciona a opção de configurações. Depois seleciona a opção configurações adicionais de alarme e aqui você seleciona a opção adiar. E aqui você consegue mudar o número de vezes na opção adiar. Ele está selecionado três vezes, você pode aumentar ou diminuir. Aqui você consegue diminuir o número de vezes na opção adiar. Eu diminui para uma vez e agora você seleciona a opção ok para salvar. Aqui também ele fala que a cada 15 minutos, que é o tempo que eu selecionei, ele vai disparar uma vez. Que eu diminui o número de vezes aqui na opção adiar no alarme deste modelo. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.